E você que tem essa coisa rápida, irônica, quando... Porque eu tava tendo essa conversa com o meu namorado ontem. Meu namorado é super da ioga, da meditação, ele acredita, e ele vai numa coisa de uma dança que tem um batuque de um fogo, e ele tem uma revelação. Sim, sim. E ele me conta, e eu fico assim, olhando pra ele. Meia cética, né? Não, não é nem cética, porque eu iria e me emocionaria, mas ao mesmo tempo eu quero rir. Claro, porque a gente é muito cerebral, eu sou igualzinho a você. Eu sou muito cerebral, então assim... Muito cerebral. Sei lá, fui fazer constelação familiar. Ao mesmo tempo que eu tava chorando, eu tava... Por que que eu tô chorando olhando pra uma almofada rosa que é a minha avó? Mas é porque a gente tem... A gente que vive aquilo ali, vivencia e mergulha, tanto que a gente mergulha nos amores, a gente sofre. E a gente tem outra pessoinha aqui atrás, que é de escritora, assistindo. Isso. Eu tenho isso todo o tempo da minha vida. O tempo inteiro da minha vida. E isso é maravilhoso pra gente, enquanto artista, enquanto escritoras. Mas pra nossa vida é uma cagada. Mas é uma merda, é uma cagada. Amor, é isso? É uma cagada. A gente sofre de coisa parecida. A gente sofre disso porque você tá... Eu tô vivenciando aquilo ali com a minha namorada, maravilhoso. Mas tem uma pessoazinha aqui, ó. Escrevendo a cena. Fazendo crítica, olhando, escrevendo a cena. Então isso é uma cagada. Então a gente, de uma hora, tem que falar... Amor, me liberta porque aqui, ó... Não tem sossego. Não tem sossego. Eu não tenho sossego. E se eu tomar um canabidiol pra parar de ser a roteirista da minha vida, eu vou virar a roteirista do canabidiol, falando da roteirista que tá tomando canabidiol. Eu também. Eu tô no canabidiol também. Então tem sempre alguém escrevendo o que eu tô vivendo. Tem sempre alguém escrevendo. E isso faz com que a gente fique mais questionadora. A gente fique mais chata. E que fique hipervigilante. Não tem só a diversão. Não tem. Tem a diversão que vai render algo. Exatamente. Vai render uma pétala, vai render um filme, vai render um filme. Mas isso é natural. É. Isso é nosso. A gente... A nossa existência é essa. O nosso talento é esse, amor. O teu pescoço não trava? Amor, qual é o sentido da vida? É a gente achar o nosso talento. É. A gente achou. A gente achou. E o propósito da vida, a gente construiu uma vida em busca desse talento. A gente achou é esse. Agora, já lutar contra isso, eu sei que é complicado. Porque, por exemplo, as pessoas acham que a gente vai chegar nas relações assim, ó, fazer a pessoa rir o tempo todo. É, sim. Que nós somos superlegais. Não, a gente dá problema. Sim, muito. E o pescoço não dói? Porque essa coisa da hipervigilância, o meu trava. Claro, a gente fica travado. Isso aqui é meio travado sempre. Massagem é dia de semana. Eu tenho uma coisa que... Eu tenho 78 podcasts. No 78 eu falo de mim. É insuportável. Não sei como... Eu entendo quem me xinga nas redes sociais. Mas eu sempre conto isso. Que tem uma coisa do enjoo que me dá e que vem junto com crise de pânico. Que é quando eu realmente vou pro fundo do poço. Só tô meio sofrendo por amor. Mas não tô nesse sintoma. Que é o sintoma do pânico com enjoo. Eu ainda tô ali meio na escritora. Mas quando eu vou pra esse lugar, é um lugar que é só isso. Você me agulha muito. É um fundo do poço que é uma desgraça. Sim, sim. Eu também mergulho. Nesse não tem claquete. Não tem roteiro. Não tem nada. Não tem nada. Nesse é a solidão. Nesse é tentar sobreviver e sair desse lugar. E você vai e vai, né? Eu vou. Eu mergulho também. Eu mergulho muito perigosamente. A maioria das pessoas não vão nesse lugar que a gente vai. Não. Elas param muito antes, amor. Quando eu chego nesse lugar, eu costumo falar pro meu analista. Eu tô naquele lugar que eu tenho muito medo. Medo de ficar louca. Medo de não voltar da depressão. Medo de não voltar mais. Medo de não conseguir mais alegria. Se você perguntar pra mim, Mônica, o seu maior medo é de não ter alegrias. Medo de deixar de ser um ser desejante. Eu falei isso um dia desse. Medo de parar de desejar. O maior medo, Tati. Hoje em dia eu rio muito pouco. Foi depois do Paulo? Foi. Também. A gente vai envelhecendo. O Paulo Gustavo foi um marco, né? Foi uma coisa muito, muito, muito foda. Porque ele estaria aqui escolhendo a roupa que eu estaria aqui com você. Ele estaria no telefone falando… Você falou que ele te ligava do banho, fazendo xixi. Fazendo xixi, claro. Fazer cocô comigo. Entendeu? Então, tinha ali. Paulo Gustavo já sabia que ia dar uma risada. Hoje em dia, são poucas pessoas que me provoca um riso. É porque ele foi muito, sei lá, é um desse a cada… A cada 100 anos. É muito um gênio, né? É muito um gênio. E muita convivência. E, além disso, a vida vai te colocando coisas, né? Você vai envelhecendo e vai lidando com perdas, com doenças. Eu só tô com minha mãe morando comigo, saindo de uma quimioterapia, de um câncer de pulmão. Então, você vai lidando com dores. Você vai lidando com afinitude. Você vai lidando com sentimentos que eles podem te tirando… Roubam coisas. Roubam te tirando alegria. Então, hoje, uma pessoa que me faz rir, eu quero agarrar nela. Hoje, quando eu subo no palco e faço a minha peça, hoje eu sei o poder que é do riso. Quando eu provoco aquela risada, eu falo… Hoje eu sei o meu poder. Porque eu achava normal. Eu ria o tempo todo. Rara são as pessoas que me fazem rir. Eu até contei isso um dia, não sei pra quem. Um dia desse, me ligou uma amiga que mora em Boston. Ele deixou duas mensagens. Eu ri tanto, não deu vontade de pegar uma passagem pra Boston e grudar nela. Falaram, amor, cheguei, tô aqui. Faz eu rir mais um pouco. Faz eu rir mais, porque aquele riso que… Você acaba de rir e fala, obrigada! Isso aí, pra mim, é a coisa mais rara que tem. É, porque também você grudou na pessoa que era a melhor que já existiu na Terra pra isso. Aí fica difícil. Subiu demais. É muito difícil. Mas você falou, a gente tava falando do Paulo Gustavo. Na época, você contou que formou um grupo de WhatsApp. Sim. Vocês trocavam todos os dias mensagem. Isso deu muita força pra vocês. Esse grupo ainda existe? Esse grupo, hoje ele se manifesta nos aniversários, só. Aniversário de cada um de vocês? É, da gente lá. Parabéns, fulano, parará. Não é mais um grupo que fala… Eu acho que foi tão intenso aquilo ali, que eu acho que todo mundo precisou dar um tempo. Porque aquele grupo, ele traz muita memória daquele momento. Né? Mas foi muito fundamental na época. Susana comandava. Quando Susana começava a digitar, o grupo inteiro falava assim, Susana digitando, Susana digitando, Susana digitando. Porque Susana tava no hospital. Foi ela que deu a notícia no grupo? É, ela que deu a notícia no grupo. Puta que pane. Mas enfim, e aí vocês se encontram? Vocês conseguem viajar juntos? O grupo? Uhum. A gente depois do… A gente fez algumas viagens, a gente foi pra Fazenda do meu namorado, o Thales, a Ju… Eu lembro, isso logo depois. Logo depois. Depois, não. Você sabe que eu tô morando em São Paulo, fico mais afastada. Susana tá no Rio, tá mais ligada nas pessoas. Uhum. Na Regina. A mãe, a irmã do… Na Ju, na Deia. Na Deia. O pessoal… A sua irmã fala mais. Susana se encontra muito mais, com Thales também. Eu tô mais afastada, tô em São Paulo. Todo mundo é do Rio. Uhum. Eu fui… Eu era a pessoa mais improvável morar em São Paulo, porque eu ia na praia todo dia. Você ia, né? Você era? Todos os dias. Não é que eu ia na praia e ficava torrando no sol. Eu dava um mergulho. O mar me faz bem. O horizonte aquele me faz bem. Uau.